Eu estou falando com Beatriz Granjá de Melo, ela que vai nos dar dicas hoje sobre as marmitas saudáveis. Ô Beatriz, uma ótima tarde de sábado pra você, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. O que a gente pode passar de informações, Beatriz, ainda mais nesse momento agora, que as pessoas estão passando mais tempo em casa, estão cozinhando mais e com isso armazenando esses alimentos no congelador. Eles perdem o valor nutricional ao ir para o freezer ou não, Beatriz? Então, eles têm que ser bem preparados que isso não aconteça. Os alimentos como vegetais, por exemplo, a gente precisa fazer o processo de branqueamento, que é passar ele por uma água fervente por dois minutinhos, mais ou menos, e retirar logo da água e já passar por uma água corrente ou uma bacia de gelo para parar o cozimento. Dessa forma, a gente inativa enzimas que vão permitir que o alimento dure mais tempo no freezer. Lembrar sempre de secar bem para não acumular gelo, mas os vegetais a gente pode guardar assim dessa forma e a perda de nutrientes vai ser mínima. Uma questão que nós temos aqui, Beatriz, que é o prato do brasileiro, o feijão e arroz. E o feijão, nós temos, como qualquer alimento, o prazo de validade que vem na embalagem. Mas a partir do momento que eu cozinho o feijão e congelo o que sobrou, quanto tempo que eu tenho para consumir esse alimento congelado, no exemplo do feijão ou de grãos, Beatriz? Certo. O feijão e o arroz, a gente inclui, na verdade, todos os pratos prontos, que você congelar de marmita, eles têm duração de mais ou menos 60 dias na geladeira, freezer, perdão. Você pode deixar ele por até dois meses congelados no freezer. Então você pode preparar bastante marmita de antecedência que não vai ter problema de estragar. E o tempo que eu levo essa marmita? Que eu tiro ela da minha casa, do congelador, levo até ela o meu local de trabalho, o local que eu vou consumir. Existe um prazo também, claro, que essa conservação tem que ser num recipiente que mantenha a temperatura, né? Sim. O ideal é que seja descongelado numa temperatura mais geladinha, nunca muito quente, né? Não deixar a marmita congelada no tempo. E da noite para o dia já é o suficiente pra dar uma boa descongelada. Mas depois que estiver totalmente descongelado, ele tem que ser consumido na hora. Ele não pode ser recongelado. Bom, falamos de grãos, você falava também das verduras. E as carnes, Beatriz, qual a informação que a gente pode passar aqui para a nossa audiência sobre esse processo de congelar e manter uma marmita saudável quando o assunto é carnes? Sim. As carnes, você pode preparar ela antes. As carnes ficam mais gostosas quando tiver algum molhinho, algum tempero mais molhadinho. E elas não ficam tão secas na hora de descongelar. Elas também duram mais ou menos 60 dias preparadas no freezer. Então, você pode preparar a marmita toda junta, já fazer a porção, o prato feito, né? Com o arroz, feijão, a carne, legumes, todos juntos num pote só, que vai aguentar a mesma quantidade de tempo no freezer. E você pode descongelar ela toda junta. A dica é fazer sempre um molhinho na carne para ela não ficar tão seca, não secar muito no micro-ondas depois, na hora que você descongela. Agora, Beatriz, faltou a gente falar de um ingrediente que, pelo menos lá em casa, não falta, sempre tem. Frutas. Como conservar as frutas? Eu posso fazer aquela salada, misturar tudo e levar na marmita? Ou é melhor deixar ela com casca e só retirar no momento que for consumir? Certo. Frutas mais molinhas, sem casca, por exemplo, o morango ou a uva também tem uma casquinha, a gente consegue frutas vermelhas, a gente consegue congelar ela e comer elas em natura, depois de descongeladas, mas frutas mais sensíveis, como a banana, a maçã, elas escurecem no freezer. Então, o ideal é usar essas frutas que escureceram, mas para preparações. Deixar ela congelada para fazer um bolo, por exemplo, para fazer uma vitamina, um milkshake, um milkshake saudável, né, com a banana. Mas as frutas vermelhas a gente pode descongelar para comer depois. Em geral, as frutas não ficam tão saborosas depois de descongeladas, né, por isso eu aconselho sempre a utilizar numa preparação depois, num suco ou numa vitamina, num bolinho. Certo. Beatriz Granjá de Melo, nutricionista, muito obrigado por essa sua participação e ficamos até uma próxima oportunidade para sempre levar essa orientação aqui no nosso Balanço Geral. Uma ótima tarde para você, Beatriz. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.